É meus amigos, durante a tarde desta sexta-feira, 3, a cantora Juliette Freire precisou fazer uma declaração pública após ser alvo de ataques verbais de Ricardo, participante do Big Brother Brasil 23. Durante uma conversa com seus aliados, Ricardo relembrou a participação da campeã do BBB 21 e fez comentários desrespeitosos sobre ela. A situação ocorreu enquanto o participante falava mal de Domitila Barros e comparou-a com Juliette, não poupando críticas ao dizer que ela tinha atitudes chatas durante o programa. Rapidamente, a declaração se espalhou entre os fãs da cantora, conhecidos como Cactus. Juliette tomou conhecimento do ocorrido e respondeu de forma bem-humorada, Bom dia! O povo não deixa nem a pessoa dormir. Antes disso, Paula Freitas também enfrentou críticas dos Cactus ao sugerir que Juliette Freire se vitimizou durante sua participação no reality show. Essas críticas foram uma das razões que levaram à eliminação de Paula, com 72,5% dos votos. Nos comentários nas redes sociais, os fãs da cantora apoiaram sua posição. Não se mexe com Juliette, disse um internauta. Outro comentou que alguns participantes nunca aprendem. Já um terceiro sugeriu que o apelido de Ricardo, alface, não é apropriado para sua dieta. É isso pessoal, já fico por aqui e até os próximos vídeos.